Olá pessoal, estamos de volta na jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais no nosso 32º dia diretamente da Espanha onde após nossa chegada a delegação teve que se dividir em grupos para cumprir agendas em Madrid, Barcelona e Valença então vou falar um pouco da agenda de Madrid onde pela parte da manhã teve entrevistas com jornais locais com rádios e repórteres e pela parte da manhã também o outro grupo foi para uma reunião com o grupo de ICD no escritório de direitos humanos no Ministério de Relações Exteriores à tarde seguimos a agenda com entrevistas locais no jornal e também no jornal de grande vinculação, de grande circulação que é a fronteira. Paralelo a isso também eu estive cumprindo uma agenda na Alemanha na convenção do Partido Verde, a convenção nacional do Partido Verde onde todos que fazem parte do Partido Verde da Alemanha estiveram presentes, eram mais de mil delegados então uma participação muito ampla que deram essa oportunidade e essa voz para que a Jornada Sangue Indígena colocassem a sua mensagem que plantassem também essa sementinha para germinar uma árvore muito forte como os povos indígenas Oi, eu sou Eliseu e estamos no final da nossa agenda no 32º dia fomos para Barcelona cumprimos essa agenda tivemos uma reunião da representante da prefeitura sentamos também com o presidente do parlamento catalão depois disso nós tivemos almoços fomos almoçar e depois tivemos algumas entrevistas com as empresas, imprensa depois tivemos a conferência com a comunidade brasileira na Catalunha então foi muito bom tivemos algumas nossas rezas também que foi muito também, muito forte, fizemos com essas nossas jornadas depois de tudo, finalizando com essas nossas espiritualidades para fecharmos então nossas agendas nossos dias de luta Sangue Indígena e uma gota a mais fomos para pegarmos o trem e fomos para Valência É isso aí gente, seguimos para o nosso último dia na Espanha é com muita saudade do Brasil mas que a gente sabe que a nossa missão ela é muito mais complexa e comprometedora e estamos aí a gente sabe que 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 a